Olá, como vai você? Aí vai mais uma palavra nova, certo? Que eu adoro, a etimologia, e conheci o vocabulário da nossa língua portuguesa, que é vasta. E a palavra de hoje é neomínia. Neomínia é lua nova. Essa palavra é de uso poético formado dos elementos gregos, neos e meni. Neos que é novo, neos que é novo e meni que é lua. Propriamente é o começo de um mês ou de uma lua. Corresponde a 9 e lunio, um termo de origem latina. Para completar, neomínia era a chamada festa em que os gregos celebravam a lua nova. Ok? É isso aí. Se você gostou de descobrir esta nova palavra, deixe o seu like, se inscreve no meu canal, para sempre estar atualizado com novas palavras, comenta. E é isso aí. Um forte abraço em todos vocês.